Se quiseres comprar coins, vender ou até mesmo trocar, FIFA Coins Buy tem os melhores preços e rapidez. Use o código THIAKOBSKI para mais 8% de coins gratuitas. Link na descrição. Boas pessoal, daqui a todos nós estamos no novozinho de FIFA Coop Season. Pessoal, mais uma vez estamos aí com o grande baby. Estão a manos a todos, eu sou um bocadinho. Pessoal, mais uma vez, a equipa que vocês pediram mais no último vídeo foi Alemanha. Por isso, Pessoal, Germany, Siga, temos Reus, Gotts, Müller, Ozil, Schweinsteiger, Toni Kroos, Amels, Boatengams, Rudi, Derm e Neuer na baliza. Não dá para trocar esses fezes. Oh, para não te found logo. Não dá para trocar aquelas fezes, é que são um bocado... Não, Boateng e o Amels, estás a brincar? Não, estou a falar do esquerdo e direito. Ah, e os esquerdo e direito? São esquerdinho e direitinho. Esquerdo e direito. Vamos lá pessoal, vamos lá. Eu e o Amel estamos na televisão 4. Não temos viciado muito aqui. Temos ido mais para o Ultimate Team agora. Mas dá sempre gosto. Vejam quando vamos fazer uns joguinhos assim entre nós dois. Porque nós somos dois pro-players. Não somos, baby? Tudo é que és. Eu não sei jogar. Sempre, mano. Foi com o Luiz Alberto e o caralho é fudido, pá. É muito fudido. Olha a Alemanha contra a Alemanha. Não, eu vejo o Barça. Mas pronto, tu é que sabes. Eu vejo o Germani contra o Germani. Mas é o Barça. Está bom, está bom. Ando lá, sobre o Melho. E vai Thiago. E perdeu a bola. E vai Thiago outra vez. Passa para João. Thiago à espera do passo João. E vai Thiago. E matem. Jesus. Jesus. Ando lá, João. Concentração. Ele tem o Messi. Bem. Vai lá, João. Está a tua. Está a tua. Não me acredito, João. Não, estou brincado. Pessoal. Bora lá deixar um likezinho para apoiar esta série. Digam aí mais equipas para não jogarmos. Tentar ser o mais random possível. Mas equipas boas. Já sabem. Equipas de jeito, não é? Vamos tentar chegar aí aos 2000 likes. Desde já. Obrigado a todos pelo fantástico feedback que têm dado ao longo desta série. É sério. Obrigado a todos. Entrando. Está a golo. Está a golo. Não me acredito. Foda-se. Tem que ser sempre eu a fazer. Enfim. Aquela defesa. Mano. É canto. Não é que ele vai. Não é canto. Olha o meu remato. Foda-se. É da repetição. Foda-se do teu remato. Ei. Era canto. Foda-se no defesa. Enfim. Está tudo bugado. Está tudo bugado FIFA. Está tudo bugado. Tenho certeza que está bugado. Olha o Messi. Não é o Dani Alves. E o Suárez mesmo ali a dar-me uma dentada. Até caiu. Suárez está muito a pena este FIFA. Foda-se. Por acaso está a golo forte. Estás a brincar. Ui. Este líder está lá dentro. Quase que a poste. Não. Faz a barreira. Já está. Foda-se. Não consigo entrar. O gajo não sabe bater lixo com o Thiago. Não sabe. Não sabe. Nem é o Baby. Não sabe bater lixo. Nem o Baby. Só se o Baby nem a Alize ia. Estou a brincar contigo. Agora vem. Deixa ver. Toma. Viste a bolinha com ele. Toma. Enfim Baby. Não sabe me dar uma bola. Chua. Não. Oh Baby. Cuidado. Aqui embaixo. Ok. Também pode ser. Segue. Vai. Corre. P*****. 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 Crousa! Crousa! Crousa, homem! Crousa, caralho! Está lá dentro! Oh, João! Oh, my God! Está o João! Estás a brincar? Estamos abaixo muito para a brincadeira. Isso também é o fundamento. Mas já não é lá. Tentar para nos marcar um golito. Dá pressão aí, pressão! Ei, não apanhas! Vou patear! Em cima! Não, está a gola, João! Não, estou a brincar. Eu ia passar. Olha, vou tentar dar no Royce. Ei, não! Foda-se! Estava ali um cabeça torta. Ui, fodeu! É o Soares! O guarda-redes! Oh, my God! Foda-se! Primeiro remate! Foi o primeiro remate deles. Na por cima tem que ser o caçador. Ora mais, ele é lá dentro, caralho! Estou segundo a passo. Quem é que ele não se fez? O guarda-redes também podia estar tirado. Ando lá! Eu vou marcar um agora, tá? Hã? Lagou! Ando lá, João! Ando lá! Nós ganhamos isto a cagar mesmo. Estes guys só sabem jogar de Bayern. De Bayern, de Barça. Começa por B. Obrigado. Bem jogado. Espetou de passe. Correndo! Mete! Não era aí! Eu sei que era para aquilo que estava a entrar. Anda! Ei! Não é falta, mano! Vou levar 3! Oh, sim! Eu vou levar 3! Daqui! Daqui! Foda-se! Era para o Rojo! Era para o Rojo, mas selecionou o meu! Foi outra disso! Cuidado! Mete! Oh, my God! Que bem metida! Está a golo! GG! Oh, João! Ando lá! Deixe-te ser tu a marcar! Ei! Oh, João! Fora do jogo! O que é que tu estás a fazer ali na frente, João? Teste o que eu faço! Foda-se! Já podíamos ser marcado! Estou a ficar um kit-made agora! É um jogo de oportunidade! Ando lá, João! O jogo ainda não acabou! Estou! Agora começou! Cheia! A rimar! Vira o coca de saldo! Não, foi só para rimar! Ei, caralho! Passar aí! Oi! Oi! Está a entrar! Está, mas ele não, pelos bichos! Daqui mesmo! Que venta! Foi um cruzamento! Foi! Mato para cá! Foda-se! Nunca mais me mate como ele! Vai acontecer como no jogo do Bayern que fizemos! Foda-se! Cada remate! Cada pessoa da bancada atingida! Não há pressão, João! Isso! Bem pressionado! Isso! Opa! João! João! Opa! 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 Como é que é possivel! Opa! Opa! A casa deve estar a pensar, ai que puta de falhanço, não pessoal, é mesmo assim Foda-se mano, como é que é possível mano Ai que espinho todo, foda-se Casado caneco Este cara está a se aburrar um kit, é que foi lá uma vez tipo Está a brincar comigo, não é mais? Fica mais um bocadinho no chão, pá Estava bom João Era ele Eras O que é que é que é o primeiro, foda-se 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 Do nada Vá em cima Anda lá Rois Anda lá Rois Tu és puta de jogador mesmo Opa, isso Isso Rois Os meus amigos Os meus amigos vão apetar-se-me chorar Estou a falar sério, eu ainda estava à espera de um penalti ali tipo, por isso é que eu fiz um bocado de tempo Oh my god Muita pressão em cima de João Não era isso Oh João Oh João Oh João Não pode ser What the fuck Não pode ser Não pode ser Não pode ser Temos os piores jogadores da equipa Eles enganaram-se, mudaram a Alemanha A, foi a Alemanha B Ou Z Se caralho foi a Z What the fuck, tu viste isto What the fuck, man Está no Rois Ui, puta de passe Ei, puta de passe Vai para o gol, anda lá, não temos ninguém Agora já temos aqui Olha aqui é João Ei, porque não vai ser falta Não vai ser falta Ih, não é falta Isto foi Dê-me um break e eu apareci tipo mais atrás Não compreendo Anda João Ui, que bem jogado João Ui, está lá dentro Está lá dentro mano Não está lá dentro Não está, é impossível marcar mano A bola tem imã para fora A bola tem imã para fora Bateu no guarda-redes pelos vistos Coisa que eu nem mais percebi Anda João Foda-se Eu juro que vou chorar Estão-me a dar mesmo diabetes Jogar Foda-se Como é que é possível não me termos marcado mano Isto é Se nós perdemos É a vitória mais Dele mais injusta de sempre Ei, caralho, mesmo a rebolá-lo É isso Vem Mais vale Era o médico Ele chorou um bocadinho Já estava, era a mostrar os dentes Vem, vem Calma 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 Ei, não era para esse Caralho Cabeça de pizza de Fifa Chupa-me a ponta Não Achou, achou, achou Corta Foda-se Espera, espera Por cima, por cima, por cima Manda por cima para a frente Obrigado João Obrigado para o risco aqui Obrigado João Esta merda está a brincar toda dread Oh my god Oh my god O que é que está a acontecer João? What the fuck? Não estou a perceber esta merda Oh João, o que é que se está a passar desse lado? Não sei, está a brincar tudo, juro-te Desliga mano, já sabes Por isso do caralho Temos 5 comatos à baliza Ele tem 1 Só nós temos 0 gols Ele tem 1 Como é que é possível? 12 comatos no total What the fuck? Não há siga João Temos que ganhar isto Pelo menos um empate É merecido mano, eu acho Um empate é merecido mano Meu Deus Vai fazer kick off glitch Não Bem, bem Espera Tem calma João Chuta, chuta, chuta já Chuta já Oh my god mano Não dá, não dá Não dá, não dá A mulher não marca Vai lá João Para a cabeça Vai lá João, vai lá Vem nossa Nossa, nossa Foda-se filhos das putas Anda lá caralho Oh Tiago, por favor Temos que marcar mano Já está tudo arrumado João, vou mandar para fora Vou mandar para fora Apanha ali Olha, mandou para mim mesmo Ih, que petardo Foi, mas foi muito mal batido Está lá dentro Oh, enfim mano, enfim Foda-se Show que está mesmo Como é que é possível? Se chegar um certo ponto As bolas vão ter que entrar Não me parece Não me parece Me cheira Vem Vem, mas a bola continua dele Ui, fodeu Fodeu Aí, eu na corte O canto é perigoso Sua área já é bom de cabeça E com os dentes também Ui, o que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? Ah, estávamos com a divisão de bronze da Alemanha Oh, caralho Foda-se Bem Uh, não vai dar Foda-se, anda lá Não desiste da bola Mano, porque é que eles desistem? Ei, o que é? Vai lá para cima Vai lá para cima Eu não sei Agora deve ser a bola para cima também Está no bolo Oh my god, João Caga nisso Caga nisso, mano Eu vou-me embora, pessoal Espero que vocês tenham gostado Está bem f... Foda-se, vem-me coração à boca É fora de jogo Oh, João Vem-me... Como? Como? Oh, João Vista puta do gol que ia ser Só não sei como é que foi fora de jogo Aquilo foi em remato Foi em passo Oh, João, eu vou desistir do FIFA, mano Call of Seasons Vou desistir, mano Peço-me essa desculpa Se gostavas de ser sério Mas isto de hoje não está a acontecer Caga, juro-te Se não é gol agora Desisto do FIFA O que é que queres dele também com uma pista? Ele vai apanhar a bola, apanhar a bola Ah, deixa-se aí, deixa-se aí Andam lá, João A mão está para o sítio mais roado no retângulo Está lá dentro Oh! Não está nada Foda-se, melhor do mundo O bravo da merda Está a minha Está lá dentro O que é isto, mano? Porquê é que ele foi rematado de esquerdo? Porquê é que ele foi rematado de esquerdo? Porquê é que ele foi rematado de esquerdo? Tu me puxaste a merda Gosta-se da merda Ele me levantava direito lá dentro, pessoal Na certa de direita Não, não, de esquerdo, mano Que é para ele ir mais para o outro lado Não pode Temos que apatar isto, pelo menos Para mim A gente já devia até ganhar para ir 5-0 Eu vou lá Foda-se Eu vou lá Foda-se Eu vou lá Está a brincar, Rúdio da merda Anda lá, mano, estire-me a bola Ei, é falta Oh, serário Oh, serário Oh, serário Por favor, mano Armindo da merda Olha aquele remato Foda-se Eu vou lá Foda-se Eu vou lá Foda-se 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 Não há falta, não há pessoal. Vem Inoia. Isso lá frente, lá frente. Isso. Ui não João. Se calhar se tivesse corrido era uma melhor pessoa. Vai vai mete! Vem em cima João! Pensei que fosse para baixo. Vem lá, vem lá. O que foi fora do jogo? 73, ainda dá para marcar 1 ou 2? Não sei. Vou para o Cruza. Vem. Ia para o Cruza. WTF? Chega lá o Messi. Está a brincar comigo. Este Amos não corre. Está lá dentro. Que frango! Que frango! Que frango! Autosheque! Olha parece que lhe furou a barriga, oh caralho! Foda-se! Este gajo é o gajo mais de tudo Fifa! Estes dois filhos da puta! Que caralho! Obrigado! Foda-se! Até eu estou fora, a sério! Manos, como é que é possível? É o que eu me pergunto. Como é que é possível? Uma puta de frango mesmo! Nós aqui a matar o guarda redes dele! O gajo vai à baliza! Conjeitinho só foi duas vezes! Não! Deve ter ido mais! Mesmo assim! Puta de frango este! Enfim! Enfim! A sério! Vou meter-me no título pessoal! Maior injustiça de sempre! Toma cá filho da puta! Morra aí! Vai em baixo! Juro pessoal! Que porcaria de injustiça à sério! Já estamos sem pique! É normal! Foda-se! Cabeça do pisces! Não é? Foda-se! 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 Foda-se eu ia mandar chapéu, o guarda-redes dele já estava a vir. Também já não ganhámos nem empatámos, né? Enfim. Juro, pessoal, eu acho que este jogo foi mesmo super injusto. Dá a tua opinião, João. Já sabes qual é, cara. Vê os status e chora. Só isso. Ele aparecia aqui a mandar ganho beijardo. Não, não corre. Estás fora do jogo? Nossa, é nossa. É minha. É minha. Se vai lá, por favor, um golinho. Nem que seja um golinho de honra só. Não dá, mano. Não dá. Não dá. Foda-se. Nossa sorte foi que ele escorregou. Juro-se um marco. Yeah! 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 Um golo após tanta merda, burrado do caralho. Está a ter isso, cara. Será que ainda tem uma linha para darmos marcar ou não? O que é que tu fazes, João? João! Dá! O que é que tu fazes, João? Diabo! Maca! Maca! Foda-se! É muita pessoa! Caralho, pá! Por que é que fizeste essa pessoa, João? Por que é que fizeste essa pessoa, mano? Foda-se. Eu não vou mais com o Zil. Eu não vou mais com o Zil. Eu testo o Zil. Caralho. Não sou um de co-oportunidade. Esperdiçado. Foda-se. Foda-se, João já está calado. Que puta depressão. Olha os berros comigo. Estava a tentar motivar. Foda-se. Enfim. Enfim. Mas não é Mercido. Mas não é. Não pode. Este jogo não pode. Mas eu sei. Não pode. Não pode. Não pode ser Mercido. Nunca é na puta da vida. Foda-se. E deve ser o único jogo que eu até estou contente depois de perder. Foda-se. Foda-se do caralho. Eu quero ver o status. Calma. Vamos ver o status. Curta-me aí do status. Era aí. Ora bem. Ele tem. Não me acredito, João. Ele tem um remate à baliza. Dois golos. O outro foi tão franco que até nem contou. Não. Foi o Neuer. Foda-puta. Nós temos nove remates à baliza. Ele tem um. Nós temos 23 no total. Ele tem cinco. E o gajo ganha. Ora, Braco. Ele. 9.8. A sério? Deixa eu ver. Aí. 9.8 ao menos de jogo. É isso, Braco. Estás a trabalhar bem, mano. Estás a trabalhar bem. Não basta. Estás a tua disputa dos remates, mano. Enfim, João. Pode-se despedir, mano. Na boa. Justíssimo. Sim, justiça. Vou falar com a FIFA. Mano. Espero que vocês tenham gostado. Até apesar de tudo. Eu acho que foi um jogo bem divertido. Mas, olhem, mano. Muito injusto. Eu também vou super injusto. Mas, vai. Pessoal, não esqueçam de deixar o likezinho. Obrigado a todos que acompanham a esta série. Pessoal, um grande abraço. Fiquem bem. Até amanhã à minha e-mail. E fui! Fui!